Preparados? 3, 2, 1! Peraí, peraí que o tempo é relativo. 3, 2, 1! Toma! Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui do Jack Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Um abraço! Jogou pra cima da moto, quase me acertou. Apressadão. Apressadão. Ah, carro com escada, né? Olha lá! É, mas e aí? Vai passar em cima de mim? Vai, carro com escada é pra isso. Você tá com pressa, mas isso não te dá o direito de querer passar em cima dos outros, irmão. Eu tô na faixa. Ué. Você quer que eu ande aonde? Em cima da calçada? Toma! Turn down for what? Ali, meu irmão, retorno. Você não tá na pista de corrida. Você tem que respeitar. Você tá atrasado? Eu não tenho culpa do seu atraso. Mas eu quero te respeitar, hein? Você quase passou em cima de mim. Motoqueiro bom de papo, hein? Você quase passou em cima de mim. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Motoqueiro aí. Bom de... Bom de... Linguarudo. Eita, olha a merda aí. Vai enroscar igual a Samara 7D. Isso fica difícil, hein? Olha as ideias, né? Cara, dando grau na terra, mano. Que será, hein? O que é, pô? Ai, ai, ai. Não é pra andar, rapaz. Não é pra andar sua, não. Basta a porra aí, agora. Eu paro, ué. Toma. Olha aí. Tomou a comida de rabo. Tomou a comida de rabo do tio, ó. E eu, assim, na dúvida de quem tava certo, quem tava errado, eu acho que o tio tá certo só pela coloração do cabelo, né? Dá pra ver que é um platinado dos cria aqui, né? Então, com certeza, o tio ali que tava trabalhando capim no arroz, tá certo, né? Tá certo. Tá certo. Tá vendo como tava certo? Olha eu andando de bike. Sozinha. Garotinho. Se reparar, o carro dele tava todo arranhado, ué. Por que será, né? Por que será? Por que será? Ah, deu tempo dele reparar no arranhão do carro ainda. Mais um caso de não ligar a seta. Ele alega que deu a seta, mas no vídeo mostra que não ligou a seta. Se andar desatento, vai ter seta. Olha aí. E aí você me quebra, viu, papai? Sem seta, sem ponto nenhuma, pai? Tá sem seta, pô, então tá queimado. E não olha o retrovisor, não é? Tive que fazer a curva pra gente não se acidentar, né? Aí é dose, pai. É, pai. Tôrra. Larga o celular, moça. Tôrra. Eu gostei disso. Larga o celular. Consciência, né, moça? Tu tá no trânsito, tu pode matar qualquer um, ou se matar. Consciência. Consciência, é. Caralho. Caralho. Minha suspeita com cara de vermelho só se confirmou. Sabia que ele ia aprontar uma. Atitude suspeita no meio do trânsito, numa via dessa de alta velocidade. Roubou mesmo? Assalto. Caralho, mano. Quebrou o vidro e tudo. Oi, tudo bom, moça? Eu gravei tudo, hein? Quer pegar no WhatsApp? Eu peguei a imagem da cara dele e tudo. Olha aí. Pera aí. Que prejuízo, pessoal, mano. Sinto muito. Pega o WhatsApp aí, ó. Eu vi ele vira, eu fiquei olhando pra ele o tempo todo filmando a cara dele. Então, pelo menos você manda pros policiais. Ele chegando, eu fiquei olhando pra ele o tempo todo. Porque esse negócio de andar no meio do trânsito não é normal, velho. O cara a pé. E ele tinha mó cara aí. Ele nem tinha mó de doidão, faveladão. Mas mesmo assim, você viu, velho? As aparências enganam mesmo. Fica tranquilo que a filmagem vai lá pra vocês. Muito obrigado. Tchau. Fica com Deus, hein? Esse negócio de quebrar vidro e o cara puxar o celular, tá cada dia, mas é normal, velho. Agora você tem que tomar cuidado com o celular quando você tá dentro do carro. Você não pode usar o celular de dentro do carro, velho. Você tem que ficar com assim, ó. Fora do carro, vai pegar o celular? Isso aí é maluco de pegar o celular fora do carro. Dentro do carro, com vidro fechado, você também vai ser assaltado. E se você falar, roubaram o meu celular? A resposta é, ah, mas daí também você deu mole. Você tá errado, né? Porque você deu mole. Não é o cara que roubou. Complicado, né, velho? Olha aí, R$17,00, 3 litros e 21. Uau! O Tizão tá bravo, hein? Ai, cada uma, viu? Só acaba com o dia dele. Fica se estressando. Ih, rapaz! Será minha via não, tá? Caralho! Caralho! O senhor tá errado, amigo. Ele tá trabalhando e você mandou ele tomar no c... Você tá errado. Ele tá trabalhando e você mandou ele tomar no c... Olha aí. E o mais legal é que você vai pra internet. A sua atitude vai pra internet. Porque você tá errado. Entendeu? A internet, olha aí. Você é louco, rapaziada? Amor é um vacilão, mano. Tá filmado, né? Você vai pro lugar proibido. A internet. Mais perigoso que a prisão é a internet. Eu prefiro ser preso do que ir pra internet. Porra, é essa, mano? Que isso, cara? Um Darth Vader de um lado e um máscara do outro. Ih, cara. Olha aí. Geogaz, onde é que nós estamos? Eu acho que é Santo Antônio, Salvador, Bahia, hein? Oh, segura. Oh, cara. Só pode. Ih, rapaz. Olha lá. Cara, eu juro que quando eu vi de longe... Ó, até aqui. Até aqui, mais ou menos. Eu tava achando que era um cara dirigindo sem as mãos. Falei, cara, o maluco tá dirigindo sem as mãos. Olha lá. Ei, meitando Cristo Redentor. Só quando chegou perto que eu me toquei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. uma caçadinha e o jogou o carro lá e essa eu falei para você e seu carro em cima de mim cara é que essa caminhonete os cara compra essa caminhonete normalmente compra para matar os outros mesmo eu te dei passagem você jogou aqui porque tá filmando tá gravando aqui cara porque você fez isso cara eu te dei passagem agora você vai fugir agora tá gravando aqui otário e olha tá grava vai para que isso otário e costa ali porra e o cara não costará cada desta armada e e vai sair da moto abre o vidro abre o vidro abre o vidro porra vai fugir agora vai fugir ah que otário meu irmão porque você vai fugir agora cara e aí dá merda abre o vidro abre o vidro agora você quer fugir né porra já foi já foi o cara abre o vidro mete uma bala aí ele viu que tava filmando aí ele pegou e que tô rapidinho e que tô aqui ó rapaz acho que esse cara tá assim da velocidade hein o filha da o paísão cuidado velho é paulista a caralho tá tirando barata ainda mano falando na humildade só não rir da minha cara mas como é que o cara vai te escutar se você tá não dá nem pra escutar, mano tô falando na humildade, o maluco não tá nem ouvindo você tá cortando o giro aí a 120 por hora fica difícil de capacete aí, né o que aconteceu? eu não saquei, a roda olha a roda, mano na Paulista de novo essa foi boa, peraí, peraí o cara tentou ali, ó fazer o giro da garrafinha errou olha, esse aí tem até a velocidade ali em cima interessante ah, é gringo, né ó, é gringo alfabeto cirílico aí agora que eu me toquei ué ué o que é isso? sexta-feira, rapaziada mó solzão quase pega ó, é gringo amém amém, amém ué 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 maluco olha, como é, cara mano dos guard, amei, faz a ré, tá maluco, filha da minha, tá maluco, meu Deus do céu, Rio de Janeiro com uma moto do BMW, e um cara do chat falou, meu amigo foi assaltado nessa rua aí, mano, o que aconteceu aqui, frango, mano, o que aconteceu aqui, a resposta era frango, frango, tá chovendo frango, que maluquice né, caiu um caminhão de frango, e os caras tão pegando frango, já vem temperado já né, sabor asfalto, olha, o lanção não é meu, achado não é roubado, achei no chão aqui moço, pô, seu policia, eu achei no chão, só tava pegando o frango que caiu no chão, compreender um aqui, compreender, céu de lição pra todo mundo, pra filmar essa desgraça, filma essa porra, me filma aí, me filma essa desgraça, me filma, me filma essa desgraça, e rapaz, é pra filmar não é, eu encostei no policial, e ele vem me agredindo, me empurrando, escalou, 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 vamos resolver com um espetinho de frango, não tô roubando não, não tô roubando não, não tô roubando não, não preciso roubar nada não, tá vendo aí né pessoal, não encostei nele, não dirigi a palavra pra ele, ele tá me agredindo, tô longe de você, tô longe de você, fala com a merda, pra ele ler você de sacado, fala com a merda, filma mesmo, que serve pra mim, serve pra mim, fala alguma coisa, miau, esse cara ele é tão baixinho assim, será que esse cara ele é tão baixinho assim, ou o motoco é tão alto, né, porque, porra, parece que ele tá fazendo um burro, todo respeito, você é próprio pra mim, gravação sua, você é pra mim de próprio, fala alguma coisa, por exemplo, você de sacado, fala, aí fica até ladinho mesmo rapaz, vocês viram que não tava fazendo nada, o cara vem me empurrando aqui, aí eu filmei ele, tentando prender o cara ali, minutos depois, ué, liberou galera, pro pessoal saquear de novo lá, só foi com vontade, olha essa frase, só no Brasil né, olha essa frase, liberou pro pessoal saquear, Sérgio Moro não ia fazer a lei anti, anti roubo, não podia mais roubar, o que aconteceu, liberou assalto, tá liberado então, galera liberou, pra galera saquear tá, saquei aí, saquei a tua mãe aí, liberou, olha lá, virou festa, liberou, e o policial nervosinho tá ali né, liberou, liberou, tá certo, a dança numa xixi, a dança numa xixi, um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche, vai rolar esse back já já, miojão, é uma S10 né, pelo menos era pra C, S10 é carro de assassino hein, cuidado, S10 é carro de quem dá tiro nos outros, ele tava vigilando assim, caralho mano, que 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 é isso aqui cara, aqueles caminhão da dengue, que que é isso, olha parece a mansão dos mods mano, cê tá louco, olha lá, eu e a molecada fumando na rua, quase bateu um, não dá nem pra enxergar nada, é, olha aí ó, e pelo negocinho ali não, opa, ué, olha, o que aconteceu aí mano, o carro tá de pau duro, o caminhão, notou algo de diferente, além da lanterna quebrada, o Edu, agora virou jogo dos 7 erros aqui, ué, notou algo diferente, além da lanterna quebrada, é, tem um aqui que tá sem lanterna, notaram alguma coisa aqui, você não vai conseguir achar, ah, eu não vou mesmo, mas eu tô, eu tô querendo que vocês achem, é, virou charada, agora não vi nada aqui né, né, ué, além da lanterna quebrada, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí então, ó, é o Uno Carreta né, é o Uno Carreta, tá aí, tá aí, interessante, ouja, e aí Obrigado.